Olá, tudo bem? Como estamos? Sextou por aqui, estamos de volta. Falei pra vocês que eu ia tentar gravar pelo menos dois vídeos, né? Durante a semana, tá um pouco corrido. Peço um pouco desculpa, peço a minha cara, mas eu tô com alergia, esse tempo não tem me ajudado, mas vida que segue. Ontem, no meu Instagram, eu postei sobre esse livro aqui, ó, O Poder da Autoresponsabilidade, é do Paulo Vieira, ele é um coach maravilhoso, esse homem, é poderosíssimo. E esse livro aqui é até um pouco difícil pra me falar agora, mas tem muito a ver com meu pai, que partiu, né, meu padrasto, meu pai também. Eu tive duas percas aí, bem difíceis, né, no ano de 2020. E esse livro, ele fala da responsabilidade que a gente tem, né, em relação a gente mesmo. É bem interessante, eu indico pra vocês esse livro aqui, pra quem se auto-sabota, né, que sempre se faz de coitado e coloca a culpa nos outros. Então é bom a gente refletir, tá bom? É a minha dica aí pra vocês. Hoje, eu vou falar sobre bolsas, minhas bolsas, né, aquisição de brechó e em relação ao consumo consciente, né, em relação a brechó, né, em relação ao consumo consciente, consumo de brechó. Por que que eu vou falar sobre a reciclagem? Por que que eu vou falar que eu, Lorena, né, consumo e faço parte dessa moda sustentável? É uma moda que dá muito dinheiro, muito retorno financeiro. Se você gastou, você tem de volta e eu vou depois explicar pra vocês por quê, tá bom? Vamos começar hoje com essa pitiquinha aqui, ó, nessa coisa linda aqui, ó, que eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Inclusive, me segue lá, tá, gente? Lorena Rez. Ó, essa daqui foi uma aquisição de brechó, né, ela é original. Ela tava toda descascadinha aqui, aí eu dei o meu toque, né, nela. Ó, ela é bem bonita. Minha pitiqua, eu acho que eu ia até... ver se eu vou usar ela com esse look de hoje. Não sei, eu vou ver. Porque eu vou dar uma saídinha daqui a pouco. Pra resolver umas coisas. Ela é da Vitor Hugo, tá? Essa bolsa aqui. Deixa eu ver o que tem mais, ó, a tiquetinha dela aqui. Né? Foi bem baratinho, tá, gente, essa bolsa. Foi 5 ou 10 reais, eu acho. Que eu paguei nessa bolsa. A outra bolsa é essa daqui, ó. Essa pitiquinha também. Olha que coisa uma fofa. É Michael Cos, né? Eu não vou abrir ela, não. Porque o... O passante dela tá aqui dentro. Eu uso ela assim, né, na cintura com um pochete. Uso ela de lado aqui também. Ela é couro, né? E na época que eu comprei essa daqui, ela não foi barata não, tá? Mas eu queria muito. Só que assim, quando eu comprei, eu achei que ela era a maior. Eu comprei essa daqui no... Deixa eu ver qual foi o brechó. Eu acho que foi no... Desapego? Ele é famoso. Eu não lembro agora o nome do... Enjoei. Foi no enjoei que eu comprei essa daqui. Só que assim, as informações dela eram uma coisa e quando chegou era a outra, tá? Mas aí eu acabei optando por ficar. E ela não foi barata na época não, tá? Eu acho que eu paguei 100 reais, mas eu achava que ela era maior. Ah, quando eu dava ainda 100 reais, né? Nas coisas de brechó, que hoje eu não dou mais. Eu não dou conta. O poder também é aquisitivo, né, gente? Não tá podendo. A gente não tá podendo gastar muito, né? A gente tem as nossas prioridades. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. A gente trabalha com... Eu trabalho com moda, né? Inclusive moda sustentável. Então, assim, eu abri a minha mente também mais ainda, né? Eu já gostava de brechó. Na época que eu morei em São Paulo. Tem coisa sobre mim aí que vocês vão saber no decorrer dos vídeos, né? Na época que eu morava em São Paulo, eu era fascinada pelo brechó. Eu sou fascinada. Tem muita coisa de brechó que eu amo. Inclusive, essa poltrona aqui, ó. É um sofá. Ele é um sofá-cama. Ele é da década de 60, da Geli. E quem é do Rio de Janeiro vai saber do que eu tô falando. E mesmo usado, é caro, tá, gente? Só que assim, vale muito a pena comprar. É madeira maciça. E conforme a gente vai gravando os vídeos, eu vou falando um pouquinho de vocês. Em relação à minha casa, né? Meu apartamento. Meu não, né? Meu e do meu esposo. Nada é só meu. A partir do momento que eu tenho ele na minha vida, não é nada meu, né? É nosso. Nosso. Inclusive, meu maridão, que eu amo demais. A minha vidinha, que eu chamo ele de vida, né? Inclusive, também de boy magia. Vocês vão saber aí. Ele vai aparecer pouco. Não sei se vocês dá pra ouvir o Leonardo. O Leonardo tá no fundo aqui do vídeo, ó. Ele tá ouvindo a minha voz e tá falando. É um passarinho, né? Que o meu marido tem. Eu botei o nome dele de Leonardo em homenagem ao da Kátia, né? Da minha amiga lá do Brechó. Que o gato dela era Leonardo. Eu acho muito legal. Muito interessante. O... Ó, tá cantando. Eu achei muito interessante a ligação dela com o gato dela. Eu já tive gato. Eu tenho a Monalisa também, que ela mora no sítio com a minha sogra. Porque a gente tinha que mudar pra cá, pro apartamento. Enfim, são histórias, histórias, gente. É muita história. E ele tem autorização do Ibama, tá? Ele é pro meu marido criar. Ele já tá há uns três anos com a gente. E ele é muito bem cuidado, tá, gente? Eu sei que muita gente pode dizer aí, ah, mas é uma vida, tá engaiolado. Mas ele não tinha mais como voltar pra natureza, né? Então ele é muito, muito bem cuidado. Ele tem veterinário, tem tudo pra ele. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. Essa daqui, ó, ela já é uma... Uma aquisição também de brechó. Essa bolsa, gente, eu adquiri ela quando eu morava em São Paulo. Essa bolsa aqui, ela tem uns dez anos, no mínimo, tá? Ela não é couro, mas ela tá perfeita, ó. Ela não é couro, tá? Mas o material dela é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Eu sou apaixonada por caveira. Eu gosto de caveira. Inclusive, tem uma outra alça dela aqui. Ela tem essa alça. E a alça dela é essa daqui. Ó, tá perfeita ainda. Tá em bom estado. Perfeitinha, ó. Em excelente estado. Né? Mas ela tem dez anos. E eu cuido, tá? Eu guardo ela numa sacolinha, né? E tudo. Eu só tô mostrando bolsa de brechó pra vocês. Que as minhas aquisições de brechó, tá? As minhas bolsas, as minhas outras bolsas já são aquisições de compra mesmo, tá bom? Hoje eu só vou mostrar as de brechó. E as que eu vou dar uma segunda chance e eu vou falar por quê. Ó, essa daqui é uma Calvin Klein. Né? Ela tá muito... Ela tava guardada. Ela tá muito amarelinha. Eu vou dar um... Eu vou... Eu vou limpar ela com bicarbonato, né? E... E com água oxigenada, tá? Porque isso aqui é tecido. Eu vou ter que ter muito cuidado com ela. Ela é uma bolsa pochete, né? Também dá pra usar de lado. Eu não vou usar ela hoje com esse look porque ela tá pequena e eu vou fazer muitas coisas. E eu tô usando o cinto, o cinto dela, né? Que vira assim. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Ó. Ela é um cinto, ó. Ela vira um cinto. E quem conhece Calvin Klein, né? Sabe que ele... Esse aqui é uma... É um clássico deles, ó. O cinto. Essa já tem um bom tempo que eu comprei, tá? Tem uns quatro anos que eu comprei. E eu gosto demais dela, né? Mas como ela tava guardada, ela tá bem amarelinha, ó. E eu vou dar um jeitinho nela. E aí, eu tenho essa segunda alça aqui, ó. De opção. Que eu uso nessa. Com essa bolsa. E com essa daqui. Ó. Essa é uma colt. Essa bolsa aqui eu ganhei. Né? Essa bolsa eu ganhei de uma amiga muito querida. Só que o que que acontece, gente? Ela não era assim, tá? De tecido. Ela não era assim, ó. Ela é tecido. E essa aqui é tecido. Ela era aquele material, né? PU. Ela era de PU. Aí ela descascou. Ela ficou muito feia. Aí o que que eu fiz? Eu tirei toda aquela casca dela. E pintei ela todinha com... Achei que tava soltando. Pintei ela todinha de preto. Deixei uma cara nova pra ela. Aí também eu uso com essa alça aqui. Ela não veio com essa alça, tá? Acho que a alça dela tá aqui dentro. Ela veio com a... Com a douty dela, ó. Até hoje eu tenho que eu guardo aqui dentro. Ela veio com uma alça bem fininha. Só que eu não gosto dessa alça bem fininha. Vou explicar por quê. Não sei onde foi que eu vi a alça dela aqui. Olha, tá aqui dentro. Porque ela agarra na roupa. No cabelo, então, não tem condições de usar. Olha como ela é dentro, ó. Elas são fininhas, né? Quando eu tiver meu celular novo, eu não sei como é que eu vou fazer. Mas se eu botei meu celular novo, eu vou. Então, já mostrei pra vocês, né? São essas bolsas de brechó. E essa daqui também. Essa daqui também. Ela é uma Via Mia. Ela ainda tá bem bonitinha essa bolsa. Ela tem uma alça só. A única coisa que eu não sei aqui, né? Eu queria que ela saísse aqui. Mas olha só. Ela é linda, ó. Ela é básica. Ela é linda. E... Essa aquisição aqui. Essa bolsa aqui, eu acho que foi 20. É... Não foi mais que isso não, tá, gente? Ela tava bem desbotadinha. Aí eu dei aquele meu trato lá com hidratante. Com produtinho que é próprio pra bolsa. Inclusive, quando eu comprei ela, né? Eu recebi também o... O cremezinho que a gente coloca junto. Bom, então essas foram as minhas aquisições, né? De brechó. Essas outras bolsas que eu vou falar pra vocês agora. É a questão da moda sustentável. Essa daqui, ó. Eu comprei no AliExpress. Faz uns 10 anos também que eu tenho essa bolsa. E aí... Ela começou a descascar. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo aqui, ó. Ela tá toda descascadinha já. E eu gosto muito dessa bolsa. Muito, 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 muito. Muito, 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 ó. Ela foi bem baratinha essa bolsa. R$39,90 na época que eu comprei. Ó, ela tá toda feinha já. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou descascar isso aqui tudinho. Tá vendo? Um cor de branco. Vai me sujar toda, ó. Tá vendo? Eu vou descascar ela todinha. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso daqui. Tá? Vou pintar. E ela não vai ficar com esse brilho. Não sei. Eu vou ver ainda como é que eu deixo com esse brilho. Se eu não deixo com esse brilho. Não vai ficar exatamente assim. Mas ela vai ficar muito parecida com essa daqui, ó. Com essa daqui que eu fiz esse... Essa customização nessa, né? Que é o nome que a gente dá. E eu vou fazer nessa. Tá? E eu vou mostrar pra vocês. Eu não tenho coragem, gente, de jogar essa bolsa. Não tenho, por isso que eu vou reformar. Inclusive, eu tava vendo... Dessa bolsa, né? De PU. PU? Ela tava 250 reais. E eu não dou, gente. Eu não invisto valores altos de forma nenhuma em bolsa em PU. Porque ela tem prazo de validade. Ela fica assim. Se bem que essa aqui durou bastante, tá? Mas ela durou porque eu tinha muito cuidado com essa bolsa. Muito cuidado mesmo. Esse vídeo também é a minha inspiração. É pra Kátia. Que ela me pediu que eu mostrasse as bolsas, né? E pra Aninha, minha sobrinha querida, linda, maravilhosa. Que a tia te ama. Que ela falou... Tia, mostra os looks, né? No corpo. Os casacos do vídeo anterior. Eu postei no Instagram. Tá bom? Inclusive, eu vou postar sobre esse look lá também. Hoje. Essa bolsa aqui, ó. É uma inspiração. Deixa eu ver. Se vocês viram... Eu não sei nem se tem esse modelo. Quem me deu essa bolsa aqui foi minha sobrinha. Ela só usou essa bolsa, acho que duas vezes. E ficou guardada. Eu ontem já descasquei ela todinha, ó. Entendeu? Eu vou descascar ela todinha. Já comecei pelas alças. Essa é uma bolsa muito legal, tá, gente? Ela vale a pena a gente reformar essa bolsa. Vale muito a pena reformar essa bolsa, tá? Até porque se eu for comprar uma bolsa dessa aqui, aquilo que eu falei pra vocês. É uns 250 reais no mínimo, tá? Pra comprar uma bolsa. Então, vale a pena você customizar. Se você sabe fazer, faça. Porque vale a pena, tá? Não é questão de ser pobre. Não é questão de dizer assim, Ai, gente, mas... Eu prefiro jogar fora. Ok, quem quiser jogar fora, joga fora. Cada um é cada um. Eu tô falando de mim, Lorena, tá? Eu... Eu prezo muito pelo meu dinheiro. Não é fácil. Não tá fácil, gente, ganhar dinheiro. Não tá fácil. Não tá fácil mesmo. Entendeu? Então, quem pode fazer, vai fazer. Ela era toda pretinha assim, ó. Ela era toda pretinha. E eu vou descascar ela todinha. E vou mostrar pra vocês depois como que ela ficou, o passo a passo dela. Eu vou gravar todinha pra vocês. Tá? Me cobrem. Essa daqui, ó. É uma inspiração, né? É uma réplica. Da... Ah, tem um saquinho aqui. De uma outra bolsa. Que eu fico guardando nesses saquinhos. Ó. Ela é couro, tá, gente? Essa bolsa. Ela é couro mesmo, tá? O que ela não era de couro, era essa linha aqui e essa alça aqui. E eu customizei. Eu comprei essa alça pra pôr e coloquei. Porque como ela é couro, né? Como ela é couro, era na época que eu comprava, cheguei a comprar algumas coisas de falsificada. Hoje eu não compro mais, né? Então como ela é couro, gente, eu não vou me desfazer, né? Não vou. Já tinha comprado o mesmo, então eu vou manter. E também não ligo pra quem... Pra quem disser que eu uso coisa falsa, não. Eu não ligo. Então, assim, é... Ela descascou onde não era couro. A mesma situação que teve, eu fiz a mesma coisa, né? Pintei ela. Arrumei ela bonitinha. Só que assim, gente, essa bolsa, ela é muito pesada. Por ela ser couro, ela pesa demais. Essa aqui é a Neverfull. Aquele tamanho G. O tamanho dela era G. E eu me arrependi de ter comprado esse tamanho G. Dá pra levar muita coisa. Eu uso ela quando eu vou viajar. Né? E eu não tenho viajado com ela porque ela é muito pesada, essa bolsa. Ela ficou bem pesada. Vou deixar ela aqui pra vocês... Olha a minha pitica também. Na época ela foi um pouquinho cara, né? Então, eu mostro pra vocês porque eu vou dar uma segunda chance também pra essa peça. Né? Que eu dei uma segunda chance pra essa peça. Pelo investimento na época. Né? Eu tinha uma outra cabeça. Pensava de uma outra forma. E aí acabou que eu... Né? Não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Em relação ao moda sustentável. Um mercado muito crescente. Um mercado que gera muito emprego. Onde o nosso ambiente agradece literalmente. Entendeu? É... Pela... Essa chance, né? Por essa... Essa chance que você dá pra peça, né? É... Brechó, gente. É uma coisa assim... Surreal. Pesquisem, né? Procurem se formar um pouco mais. Mas eu sempre vou vir aqui pra passar as informações pra vocês. Né? É um mercado milionário. Bilionário. Entendeu? Então tem todo... O brechó, ele tem pra todos os preços. Pra todos os públicos. Inclusive pra elite. Tá, gente? Tem gente que trabalha com brechó. Com bolsas. Louis Vuitton. Chanel. Enfim. Que tá rico. Entendeu? Então, assim... Vamos tirar esse... Esse... Essa parte de... De... De achar que em brechó só tem coisa velha. Não é bem assim que funciona, não. Tá? Eu pesquiso muito. Eu procuro muito. É... Fazer com que essa conscientização chegue a todos vocês. Eu tenho muito orgulho. É... De... De dizer que eu sou uma brechoseira. Como a gente fala, né? E eu fico muito feliz que vocês tenham entendido o meu recado. Né? Pro... Pro crescimento do canal. Vou pedir pra vocês deixarem o celular. O like de vocês. Se possível, compartilhe esse vídeo, né? Indique pra mais pessoas. E se inscrevam, né? Nesse canal que tá crescendo. Eu acredito muito. É... Que... Eu vou ser uma grande influenciadora. Né? Acredito porque... O início já foi feito. Então, agora... É só crescer. Isso aqui... Isso aqui... É... Vocês conseguem adivinhar o que que é isso aqui? Conseguem? Isso aqui, gente, ó. A gente usa assim, ó. Na roupa, ó. Tá vendo? Fica tipo... Uma... Uma... Ela dá um detalhe, ó. Isso aqui era de um vestido. Isso aqui tem mais ou menos, gente... Uns 15 e 16 anos. Não. Tô exagerada. Tem uns 10 anos. Esse aqui. Ó. Era de um vestido. E aí eu tirei e coloco. Eu uso em jaqueta. Eu uso com blusa. E tá voltando, tá? Fiquem atentas. Opa. Já tô bem aqui. Fiquem atentas que tá voltando. Eu já vi, inclusive, até na... Na internet. Né? Ó. Fashion. Ó como é que é. É lindo, né? Dá um detalhe. Dá um destaque pra roupa. Você tá basiquíssima. Aí coloca isso daqui. O glamour vem. Vem glamour. Então é isso, gente. Mais uma vez eu agradeço. Né? Peço mais uma vez aí. Que vocês compartilhem esse vídeo. Curtam. Deixem o like. E mais uma vez informando pra vocês. Que dois vídeos por semana, por enquanto. São vídeos caseiros no momento, né? E quando a gente vai crescendo. A gente vai investindo. Tá bom? Um bom fim de semana pra vocês. Deus abençoe a todos. Meu beijo. Fique com Deus.